Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de novembro de 2021, lembrando que se você tiver aí uma assinatura válida da PSN Plus, você pode pegar todos esses jogos de graça aí, tanto no seu Play 4 quanto no seu Playstation 5, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui esta nossa querida lista aqui dos jogos grátis, são bastante, esse mês aqui são 5 jogos grátis, bem da hora, são 6 jogos grátis, bem da hora e vamos lá começar a nossa listinha aqui com o grande Knockout City, é isso aí, é um jogo multiplayer mais ou menos de queimada, é isso aí, você controla ali um jogador num time de 4 e você enfrenta outros jogadores, no time de 3, você enfrenta outros jogadores aí, no mapa aberto que você tem que jogar queimada basicamente, você tem que pegar a bola e jogar no cara para conseguir os pontos e derrotar os seus inimigos, e aí tem bastante customização, que é um negócio de jogo online, né cara? Você pode fazer o personagem do jeito que você quiser e pode aí realmente transformar a sua equipe aí numa equipe monstruosa em mapas bem divertidos e bem variados aí para você jogar um multiplayer divertidíssimo. Tem vários modos diferentes, com bolas diferentes e outros tipos de habilidades únicas aí que cada personagem acaba tendo e você pode ir se desenvolvendo cada vez mais para você se tornar o melhor jogador de queimada, que nem aqui em Santa Catarina chama Mata Soldado, né cara? Então é assim que a gente fala. Depois temos aí um jogaço do 360 que foi lançado de volta para a nova geração, para o Play 4 e para o Xbox One aí, chamado Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, aí é a versão remaster, né cara? Que tá bem bonito. E esse jogo basicamente, se eu for definir ele, eu posso dizer que ele é o Fable do PlayStation. Quem jogou Fable aí, tá ligado? É uma versão exclusiva do Xbox, né? Uma franquia exclusiva do Xbox. É uma franquia excelente, muito bom os jogos do Fable. E esse aí é basicamente o Fable do PlayStation, porque é um jogo de medieval, né? Combate medieval, só que com um estilo um pouco mais cartunesco, eu diria, um pouco mais... não é tão realista assim. Ele pega mais aquele negócio meio de cartoon mesmo, para te dar um pouco mais de diversão e tal, com uma história bem pesada e uma gameplay bem da hora, beleza? Depois temos aí First Class Trouble, que é basicamente o Among Us com gráficos bonitos. É basicamente isso. O jogo é muito parecido com o Among Us. Você aí tá aí preso num local e tem várias pessoas e você tem que descobrir quem é o assassino. É basicamente isso. É bem simples a premissa, mas é bem divertido. E ele tem gráficos aí, você tá vendo? Meio inspirado nos anos 40, anos 50 ali. É bem legal. E você tem que ir fazendo as coisinhas dentro desse lugar aí, dessa nave, como se fosse, para você poder sobreviver aí, beleza? E agora temos aqui três jogos do PlayStation VR, né? Para você que tem o VR aí, Virtual Reality aí, realidade virtual, aquele capacete que pesa pra caramba e custa pra caramba, você vai ter três jogos grátis aí esse mês pra você. O primeiro deles é esse que você tá vendo aí na tela, é o Walking Dead Saints and Sinners, um jogo aí bem focado em história, que você vai ter que tomar decisões aí, bem no estilo do Walking Dead mesmo, decisões pesadas, para você sobreviver aí ao apocalipse zumbi, cara. Então é uma história totalmente baseada nos quadrinhos e na série aí de muita fama do Walking Dead. Depois temos The Persistence, que você é aí, que está preso numa nave e você vai ter que ir também com zumbis, como você pode ver aí na tela. Você vai ter que sobreviver aí e tentar livrar a nave desses malditos zumbis infectados que estão por todos os lugares, como sempre, né? Os zumbis, eles não dão sossego pra gente. Então você tá aí, a gente sai de um apocalipse zumbi pra um apocalipse mais sci-fi aí, né, cara? Então parece ser bem divertido e também é no estilo do FPS, óbvio que é jogo de VR, né, cara? Então ele parece focar bastante no terror também. E por último temos aí Until You Fall, outro jogo do VR. E esse aqui é um jogo que é procedural, né, cara? Quer dizer que os mapas, eles vão variando sempre e você tá aí, como você pode ver, você é um cavaleiro aí de cristal e você tem que ir derrotando os outros cavaleiros aí conforme você vai aumentando suas habilidades e passando por mapas diferentes, né, cara? Então parece ser bem divertido um jogo procedural pra você ir dando upgrade e ficando cada vez melhor e derrotando cada vez os inimigos mais difíceis e com mais facilidade. Então é isso, esses são aí os seis jogos que a gente tem nesse mês de novembro de 2021 aqui na PlayStation Plus. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação. Também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o nosso outro conteúdo e também de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nada que a gente posta por lá, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... PlayStation.